O primeiro privilégio é acompanhar o Dakar, desde o roteiro, a finalização do roteiro, a produção do filme e depois a realização. E agora, nessa etapa de divulgação, que é uma delícia, você está presente, está podendo, principalmente, acompanhá-lo. Ele é, talvez, a personalidade mais importante do nosso cinema hoje, uma lenda viva, um homem que tem o cinema nas suas veias. Então, a gente aprende todos os dias um pouco. O Gran Cicco Místico é um projeto muito ousado, muito caro, envolvendo três países, envolvendo a dramaturgia do circo, a vivência do circo, a vida real. Realmente muito difícil, muito complicado. E só o maestro, o mestre, como o Cacá, para poder dar conta de uma situação tão complexa que é filmar 100 anos da história de uma família circense. Esse circo é quase que um musical. Uma trilha do Chico Arca, do Lento Lobo, interpretada por outras pessoas, inclusive pelo Milton. É uma trilha sonora já conhecida, foi lançada em CD, em DVD, etc. Já teve uma participação no balé, no teatro, e isso tudo agora inspirou um filme que eu tenho certeza que vai despertar a curiosidade do público brasileiro. Eu faço um personagem da noite ali, que é decisivo no momento final do filme, mas acima de tudo eu fiz esse acompanhamento circense, né? Essa sugestão, o que é o triplo do Salto Mortal do Trapézio, qual é a presença e a verbo de um domador, o que significa você morar dentro de um trailer e passar a sua vida toda de cidade em cidade. Enfim, essas coisas todas que eu tenho uma temperatura e passei com muita modéstia, com muita humildade, mas com um espírito de servir, de doação mesmo, para que tivesse impregnado no filme um pouco da essência dessa que, para mim, é a mãe de todas as artes, que é a menina da arte do seu. Pode nos falar que vai estar em Porto Alegre com o teu circo? Eu vou escolher Porto Alegre, a capital, o Barra Shopping Sul, a rede Multiplan, para estrear o meu novo espetáculo. Chama O Circo dos Sonhos e o conteúdo é O Sonho Vai Começar. A gente não pode deixar de sonhar. O Brasil precisa dos nossos sonhos, do nosso estado pleno e presente de esperança. Então, trago um espetáculo único, estreia nacional, dia 28 de setembro, no estacionamento do Barra Shopping Sul. Circo dos Sonhos com o espetáculo Sonho Vai Começar.